Bom dia TV Cultura, bom dia Brasil, bom dia Auditório Simpático. Mais uma vez, com muito orgulho, com muita honra, estamos aqui para cantar. Assim como os cantamos, né? A toada do Tupi e do Maestro Itapuã, buscando a felicidade. Pra todos vocês. E agora uma música que está gravada também por nós, Como é Bom Amar Você. É uma loucura esse amor da gente, sinceramente não dá pra entender. Se você não fica um pouquinho sem mim, também não consigo ficar sem você. Naquela vontade de trocar afeto, parece completo um mundo de paz. O amor invade o corpo da gente, o coração segue a força da mente. Nem eu nem você se controla mais. Eu te abraço e beijo com toda a ternura que existe no mundo. Na felicidade e do amor mais profundo, a gente se ama com todo o calor. Você representa a coisa mais linda da paz e da terra. A coisa gostosa, mais pura, mais bela. Você é o motivo desse grande amor. Que coisa gostosa é amar você E saber que eu também sou amado Que bom é saber que tudo que faço Você me dá força estando ao meu lado. A gente não cansa de trocar carinho Na felicidade e na doce ilusão Se tenho vontade de sentir feliz Corto a pontinha desse seu nariz Nosso amor se une no seu coração Eu te abraço e beijo com toda a ternura que existe no mundo Da felicidade e do amor mais profundo A gente se ama com todo o calor. Você representa a coisa mais linda da paz e da terra A coisa gostosa, mais pura, mais bela. Você é o motivo desse grande amor Amor